Definitivamente é o último horário do dia que eu vou beber café, né, tô gravando hoje e bebendo café o dia inteiro. Então agora, pelo horário, eu já preciso dar uma segurada. Bonjour, le gars! Comment ça va? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o famoso passé composé em francês. E a gente já vai iniciar de cara, né, falando dessa receita maravilhosa, né, dessa fórmula. O que é esse passé composé? O que está acontecendo? Por que ele é tão famoso, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa estrutura, entender como funciona a estrutura, quais são os elementos dessa estrutura e, claro, como você pode utilizar isso para enriquecer a sua conversação em francês. Um dos pontos mais importantes que eu já queria trazer aqui agora para a nossa aula é reflexão. Por que você acha que o passado, em qualquer idioma, não é só francês não, pode ser italiano, russo, é... O próprio português, né? Por que que ele é tão importante, né? Por que que é tão importante aprender o passado em outro idioma? Seja uma língua germânica, como inglês, holandês, alemão, ou uma língua neolatina, como italiano, português, espanhol, francês. Por que é tão importante aprender o passado? Eu vou dar um gole d'água e, enquanto isso, você vai pensando para a gente poder bater um pouco esse papo sobre esse assunto e, consequentemente, esse papo, eu acho, né, para a gente poder falar justamente e iniciar e dar essa abertura do tão sonhado passé composé, de uma forma exagerada, né, sonhado não, né, mas que é uma novidade, com certeza. Tempinho para poder pensar, hein? Beber água, se a minha voz vai embora. Então, vamos lá. Por que... É, vamos voltar à pergunta, né, e vamos desmembrar essa pergunta. Por que é tão importante aprender o presente em um idioma? Por que é tão importante aprender o futuro em um idioma, né? Por que é tão importante aprender sobre o gerúndio em um idioma? E, por fim, né, por que é tão importante aprender sobre o passado? Essa pergunta que eu te fiz no início da aula, por mais que, até informal que tenha sido, ela traz uma reflexão muito grande dentro do universo da linguística e, naturalmente, dentro do que a gente está falando aqui agora. Por que aprender um tempo verbal, né? E a resposta, ela é muito mais complexa do que simplesmente falar, é porque eu preciso disso pra conversar, ela é muito mais complexa do que isso. Mas também, ela não é uma resposta elaborada como um quebra-cabeça que uma pessoa não consiga, né, não consegue ali decifrar. A resposta, galera, é que cada tempo verbal, muitas vezes, vai dizer algo sobre você. E é muito interessante para pensar nisso, né, tem aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acredito que essa, se não for Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é Como Influenciar Amigos e Fazer Pessoas não vai rolar, né? Então, vai ser a outra versão. Então, acredito que esse seja o nome, inclusive, é um livro muito famoso, recomendo, fantástico, já tem um tempo em que eu li, mas muito bom, fantástico mesmo. E o que acontece? Nesse livro, e assim como dentro de uma conversação, a gente percebe que, quando a gente engaja em uma conversa com alguém, uma das coisas que a gente mais quer fazer é falar da gente. Eu sei que, às vezes, isso possa parecer um pouco, né, isso vai acabar parecendo um pouco egoísta, egocêntrico, mas no cerne da coisa, o que a gente mais quer é falar da gente, é contar do que a gente gosta, do que a gente está fazendo, do que a gente tem feito, do que a gente já fez e do que a gente vai fazer. O presente, ele é muito importante para a gente poder falar da nossa rotina, né? Eu acordo às tantas horas, eu estudo às tantas horas, eu vou dormir às tantas horas, eu gosto de fazer tal coisa. Então, o presente, em qualquer idioma que seja, ele é muito bom para você contar um pouco da sua vida, né, da sua rotina, do seu dia a dia e falar também das coisas que você gosta de fazer. O futuro, ele já acaba dando uma dica bem fácil, né, do que ele representa para a gente, mas é o nosso plano em relação ao que vai vir, né, ao futuro mesmo. Então, é muito importante você aprender o futuro, até mesmo para você não só se planejar para o futuro, mas como também compartilhar desejos, vontades, planos que você tem, seja para hoje à noite, ou para amanhã, ou para vários anos à frente, né, vários anos. Por exemplo, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né, o futuro é simplesmente o tempo que não é o agora e que não foi e o que já foi, né? Então, ele vai servir tanto para você planejar um jantar com os amigos hoje à noite, como você ir a uma festa amanhã, né, ou então para você contar sobre algum casamento que você planeja na sua vida. Um casamento não, né, ou você planeja, você planeja se casar daqui tantos anos, se formar daqui tantos anos, ter um filho daqui tantos anos, o futuro ele serve para tudo isso, né, tanto para o jantar de hoje à noite, quanto para o futuro, né, com muitas e muitas mudanças, né, e ciclos se fechando e iniciando. Para realmentear isso, a gente fala muito do gerúndio para contar um pouco sobre o que a gente está fazendo nesse instante, até mesmo para poder compartilhar para alguém, né, o que você está fazendo agora? Ah, eu estou trabalhando. Ah, legal, você quer sair hoje à noite? Então, olha só, a gente faz esse treino de tempos verbais justamente por um motivo, né, o tempo verbal por si só, ele não é tão importante assim. É importante o que a gente faz com o tempo verbal. E o passado, né, ele, sem dúvidas, ele é muito importante, porque ele vai poder falar, né, a gente vai poder usar o passado para poder contar para as pessoas sobre as experiências que a gente já viveu, as experiências, as vivências, né, em geral, as coisas que a gente já fez, a gente nunca fez, a gente não fez, mas gostaria de ter feito. Então, o passado, ele é muito rico e ele é muito importante no idioma, pois ele abre essa possibilidade, ele abre essa janela para você mergulhar numa conversa e compartilhar sobre você, né, essa é a essência muito grande e uma dica muito grande, inclusive, desse livro, né, de como você fazer amigos e conhecer pessoas, que uma das coisas mais legais, né, é porque a nossa essência humana é falar da gente, né, e o segredo para você poder se conectar com as pessoas, principalmente se você planeja se mudar para a França, para o Canadá, para a Bélgica e você quer fazer amigos, né, você quer se entrosar com as pessoas, você quer entrosar, né, você quer conhecer novas pessoas, um dos grandes segredos é você perguntar sobre ela, sem parecer, né, uma entrevista, mas você perguntar. E uma das formas mais legais é você usar perguntas no passado para descobrir o que a pessoa já fez, o que a pessoa nunca fez, o que a pessoa sempre teve vontade de fazer, tudo isso é passado, né? Então, você teve, você já fez, você não fez, tudo isso é passado, né? Então, é muito legal a gente perceber o porquê aprender o passado, né? E não simplesmente jogar um passé composé no call de vocês, como assim, ó, toma, toma um passé composé e vamos aprender, né? Eu acredito que uma das reflexões mais legais também que a gente tem é que o nome passé composé, eu não sei se para nós brasileiros ele soa um pouco, eu vou me arriscar na palavra engraçado, não sei se é a palavra certa, mas é muito legal a gente fazer essa reflexão do, né, da sonoridade do passé composé, porque é muito curioso, né? Antes de explicar sobre a regra, comentar isso, é muito interessante perceber que diversos conteúdos em francês, quando você encontra um brasileiro, por exemplo, que já estudou francês quando era jovem, ou quando era adulto, ou quando era criança, e você pergunta sobre as coisas que aquela pessoa já aprendeu, normalmente ele não sabe o nome de nada, ele lembra, né, ele se lembra de alguns nomes, aliás, de algumas coisas, de uma forma bem abstrata, ele lembra ali uma palavra ou outra, uma estrutura, inclusive, né, ou então um verbo, ou até mesmo montar a frase, mas muitas vezes ele não vai saber te falar exatamente, tipo, por exemplo, futur simple, né, né, futur avec aller, né, de uma forma mais bruta que o nome do tempo, e até de uma forma mais, mas ao mesmo tempo jogada, né, uma tradução mais leve aí, como o futuro do, usando o verbo aller, né, normalmente um brasileiro não vai se lembrar muito disso, não, pode ser que sim, né, pode ser que sim, né, pode ser que aconteça, mas o mais interessante é que a maioria, a vasta maioria, a maioria esmagadora provavelmente vai ser lembrado o nome para ser composito. Eu me arrisco a dizer que tem a ver com a sonoridade do nome, não sei se chega a ser engraçado, ou para alguns algo mais fofinho, ou um nome que de alguma forma provoca uma sonoridade que aí nós brasileiros reconhecemos de cara. É muito interessante que às vezes o aluno está estudando um... Ah, como é que fala mesmo o nome desse tempo verbal? Mas quando é o passé composé, ele grava na primeira aula. Então, o passé composé, né, é o tempo verbal do passado em francês, e o nome mesmo, ele já traz uma reflexão, por que composé, né? E a resposta é porque ele é composto, e isso, vamos desmembrar isso, né? E a resposta é porque ele tem mais de um elemento. E quando eu falo mais de um elemento, são vários, né? Eu preciso fazer duas observações aqui antes da gente continuar. A primeira observação é que não existe só um passado em francês, tá? Não existe só um passado em francês. Existe um passado chamado de narrativo, que a gente, né, de forma gramatical, os gramáticos piram, né, dando nomes bem técnicos, mas a gente pode chamá-lo de un parfait, né? É o nome desse passado, que a gente, na comunidade linguística, na comunidade de linguistas, né, vai chamar de narrativa, ou seja, que você conta sobre coisas que você fazia, que você amava fazer, que você gostava de fazer, né? Essa terminação ava, eu trabalhava, eu estudava, eu dançava, ou a terminação ia, né, eu comia, eu bebia, eu sabia. Isso é o narrativo, né, que é chamado de un parfait pelos gramáticos. É, mas na comunidade de linguistas a gente pode dizer que se chama apenas narrativo, né? E o mais legal, né, então existe esse tempo no passado que a gente vai ver mais pra frente, a gente não viu, tá? A gente ainda não viu, a gente vai ver, mas ele é um pouquinho diferente, então a gente vai deixar mais pra frente, tá bom? Não é tão mais pra frente assim, mas é mais pra frente, né? E o que é mais importante mencionar, né, é sobre esse segundo momento, né, porque eu falei que são duas coisas. O segundo momento é que o passé composé, ele é esse tempo composto, ou seja, por mais de um elemento, né? E lembrando que quando a gente fala mais de um elemento, a gente tem que lembrar que toda frase em francês, por padrão, tá, existem algumas situações que não, mas por padrão, em francês, você sempre vai ter um sujeito na sua frase, você vai ter um autor da ação, você vai ter alguém que faz aquilo ali, isso é muito importante, você não pode esquecer disso, tá bom? Toda frase em francês tem um sujeito, a não ser que seja uma ordem, ou alguma coisa muito pontual, né, que a gente também vai ver mais pra frente, mas, por exemplo, pra falar eu estou lavando o meu carro, eu não posso falar estou lavando o meu carro, né? Em diversas línguas, como em espanhol, em italiano, em português, você poderia sumir com a palavra eu, né, ou similar, né? Eu estou lavando o meu carro, estou lavando o meu carro. Entretanto, em francês, como, por exemplo, em alemão, em inglês, você não pode fazer isso, né? Então, são línguas onde o sujeito tem que estar presente, certo? Então, não dá pra falar, por exemplo, je suis, né, eu sou, eu estou, você não pode falar só suis. Isso não faz sentido, isso não entra na nossa mente, né, quando a gente pensa em francês, porque não dá, não se pode fazer isso, você sempre coloca quem está fazendo a ação. exceto, né, se a gente estiver falando de casos muito específicos, como o imperativo, venha aqui, né? Realmente, uma frase dessa, não tem sentido ter uma pessoa fazendo, porque nós estamos dando uma ordem pra alguém, né? Mas tá, né, tirando essa parte. E aí, vamos falar, vamos explorar um pouquinho sobre esse segundo ponto, né? Ele é composto, ele tem mais de um, eu sei que eu estou sendo repetitivo um pouquinho, né, nesse sentido que eu estou voltando nessa tecla, mas é porque eu preciso que isso fique bem fixado, tá bom? Mas por que que ele é composto? Porque, em teoria, existe um que não é composto, certo? E existe um que é composto. Então, nós estamos falando como se fossem dois tipos de passado em francês, fora esse narrativo que eu falei, enfim, né? E o que acontece? Em toda língua, galera, ela está em transformação, né? Então, o que que acontece? Quando você, isso, às vezes, é algo que causa estranheza em francês, né? Quando você fala de algo no passado em português, é muito fácil. Você fala, eu comi, né? Eu comi, eu bebi, eu trabalhei, eu dancei, eu estudei. Se a gente for analisar, você só pegou o final do verbo, conjugou o pedacinho ali, né? Olha só, eu dancei, né? Você fala dançar, transformou um pouquinho o final e acabou, né? Então, em português, em espanhol, na língua inglesa também, existem, não posso sair da câmera, estou coçando o joelho aqui. Na língua inglesa, a gente tem também outra situação de dois passados, né? De dois passados. Senão, a gente não está ficando certinho. E o que acontece? De forma geral, você vai mudar o verbo. Em francês, também é assim, né? E por que que eu falo também é assim? Também é. Entretanto, ao longo dos anos, muita atenção, galera, ao longo dos anos, né? A gente não tinha, tem dois passados em francês. isso aconteceu também com a língua italiana, tá bom, pessoal? Só por curiosidade. O passado, que não era composto, ele foi perdendo força na fala espontânea, natural e genuína do dia a dia. Isso significa, né? Vamos traduzir isso em outras palavras. que existiam dois, né? Eu comi, eu comi, de forma diferente ali. E eu vou dar um exemplo bem legal pra vocês já já. Só que um foi perdendo força e o outro foi se tornando a opção. Ah, mas por que ele é melhor? Por que ele é a versão mais legal? Por que ele é mais fácil? Não estamos falando sobre isso, né? Muitas vezes, galera, uma palavra, ela acaba sendo utilizada em um contexto, em uma situação, em um cenário, simplesmente porque ela vira a escolha da maioria e, consequentemente, a outra alternativa, ela vai se apagando ao longo do tempo. Não é, apesar de que vocês vão encontrar essa palavra na minha boca, tá? Em algum momento, eu vou soltar a palavra evolução, tá? Mas não... Vamos tentar trabalhar essa palavra evolução, né? Não é uma evolução por si só. Porque quando a gente evolui, em teoria, a gente tá falando que a gente tá indo pra um estágio superior ou em algum momento melhor. em uma língua, né? Dentro da linguística, a gente interpreta que uma língua, ela sempre está no estágio mais puro e genuíno dela. Então, quando a gente fala que o francês evoluiu ao longo do tempo, é mais por uma questão de didática. Na verdade, o francês se transformou. E o francês foi uma língua de inúmeras transformações ao longo dos séculos, mas inúmeras. Não é à toa que a escrita da língua francesa, em algum momento, a gente pode brincar aqui de forma leve, tá? De forma muito saudável, virou uma lambança, né? De letras. Mas justamente porque houve muita mudança no passado, né? E ainda continua existindo. Então, esse primeiro passado, que era até mais simplesinho, entre aspas, né? Era uma mudançazinha ali no final do verbo. Ele foi perdendo força, perdendo força, perdendo força, até que ele acabou virando ali uma espécie de francês meio que literário, francês um pouquinho mais difícil de se encontrar. Eu não sei se dá pra ver, não dá pra ver aqui, mas eu tenho alguns livros aqui no cenário, né? A gente poderia brincar e falar que esse francês, o tipo 1, né? Do passado, ele acabou virando um francês dos livros, né? Não que ele só vai existir nos livros, mas sim, acaba sendo a 90, no mínimo 90% das vezes, né? Mas ele acaba sendo algo um pouco mais rebuscado, talvez. Talvez rebuscado não seja a palavra ideal, mas algo mais, desculpa, distante da realidade genuína do dia a dia, né? Então, hoje, o passé-composé, peraí, deixa eu riscar aqui mais perto, hoje o passé-composé seria o que a gente vai chamar ali do passado que tá na boca do povo francês, da boca do povo canadense, belga, suíço, né? É esse passado e você vai encontrar num livro, você vai encontrar, né, alguém ali narrando uma história e em algum momento ela solta, né, você vai encontrar isso talvez numa escritura num museu, você vai encontrar isso ali numa descrição de alguma coisa em um filme, você vai encontrar alguma pessoa falando de uma forma mais literária, mais, é, tô tentando encontrar uma palavra legal aqui pra gente poder definir, mas é porque seria mais um francês literário mesmo, né? De uma forma mais, é, ali mostrando que está contando uma história, mas algo distante, aí ele pega e usa, né? É, de uma forma geral, de uma forma até bem simples mesmo, bem simplificada demais pra se falar, ele virou essa forma, então a galera abraçou o passado 2 do francês, que é o que a gente chama de passé composé. Ah, então a pergunta, né, nós vamos ver o passado 1 no nosso curso de francês? A resposta é sim e mais ou menos. Hoje, né, a gente percebe claramente que você se torna totalmente fluente em francês, totalmente fluente, sem nem sequer ver esse passado, tá? Você pode morar anos e anos, décadas, e nem sequer se deparar com uma situação pra você ter noção do nível que tá. Eu chuto que daqui a uns 10, 15, 20 anos, isso vai se agravar cada vez mais, né? Eu conheço muitas pessoas fluentes em francês que não sabem conjugar no passado 1, tá bom? Só pra criar esse contexto. Então tá, né? Ah, mas isso aconteceu em francês. Aconteceu em português também, né? É o que eu queria mostrar pra vocês, revelar essa reflexão. Em português, nós também temos um passado que acabou caindo mais em contos literários mais rebuscados, como, por exemplo, Fernando acordara e comera o café da manhã, tomara uma ducha e fora para a universidade, né? Se a gente for analisar, em português também tem esse comera, bebera, trabalhara, João trabalhara no lugar tal, né? A gente tem também um passado que pouco a pouco nós, lusófonos, né? Ou seja, falantes do português, nós começamos a atirar, a não dar as mãos mais. E isso aconteceu, né? Em português, isso aconteceu em francês. E aí nós temos, então, a fórmula para o passé composé. Qual é a fórmula para o passé composé? É a pessoa que está fazendo a ação, tá? Então, você precisa de alguém fazendo a ação. Em francês, então, eu coloquei como pronome, mas é só para poder colocar um lugarzinho ali de um autor da ação, tá bom? Vamos combinar que é o autor da ação do que está fazendo na frase. Aí nós temos o auxiliar, o verbo auxiliar, que podem ser dois. uma informação muito importante que eu quero muito que você anote, porque essa informação talvez seja uma das mais importantes desse nível inteiro, tá? Esse verbo auxiliar, ele tem que estar conjugado no presente, tá bom? Então, nós temos uma pessoa que está fazendo a ação, o verbo auxiliar conjugado no presente e, por fim, nós temos o verbo principal, o qual também vai ser adaptado, vai ser conjugado, mas ele vai ser conjugado no que a gente chama de particípio passado, que é um termo que eu não gosto muito de usar, eu gosto simplesmente de falar que é o verbo no passado, certo? Então, vamos lá. Como que os gramáticos, eles explicam essa fórmula, essa estrutura frasal no passado? Você tem um sujeito, certo? Ou seja, vamos traduzir isso, um autor da ação. Você tem o verbo auxiliar, são só dois, então eles têm que estar conjugados no presente, certo? O verbo auxiliar tem que estar conjugado no presente e nós temos um verbo que para os gramáticos eles chamam de um verbo que está no particípio passado, mas para a gente aqui a gente vai chamar simplesmente de um verbo conjugado no passado ou um verbo adaptado no passado. Essa vai ser a forma com a qual a gente vai trabalhar ao longo das nossas aulas. Mas o que é um verbo adaptado no passado? O que é um particípio passado que os gramáticos tanto gostam de falar e mencionar? O particípio passado é aquele verbo que vai terminar por exemplo em ado, ido no português, então por exemplo trabalhado, estudado, comido, amado, sentido, que mais, que mais, que mais, usado, e que também ele vai ter irregulares como visto, que mais, visto, feito, beleza? Então, basicamente, basicamente é isso, isso tudo, então um pouquinho aqui de história, um pouquinho aqui desse conceito, dessa estrutura para a gente poder falar. Então vamos lá, agora que a gente falou sobre isso, vamos revelar quais são os verbos auxiliares. Os dois verbos auxiliares no passado, no passé composé, são avoir ou être. Então ou você vai utilizar o verbo avoir ou o verbo être. Eu vou soltar uma colinha para vocês que provavelmente até muito mais do que 90% dos verbos, eles vão utilizar o verbo avoir. Então se você quiser arriscar ou se você não tiver muita certeza do que está acontecendo, vai no avoir, provavelmente você vai acertar e se você não acertar todo mundo vai entender o que está falando e não tem erro, beleza? Então o verbo auxiliar avoir, que significa ter, e o verbo être, que significa ser ou estar. Então vamos entender uma coisa, né? Peraí, então se 90% ou mais, né, utilizam ali o verbo avoir, qual é o critério? Qual é o critério, né? O que é esse verbo, então, e por que esse verbo que não faz parte desse grupo inteiro, de 90%, de 90 e tantos por cento, o que faz esse verbo não usar o avoir? Eu já vou responder aqui, só que eu também quero deixar claro que nós vamos ter uma aula sobre isso, tá bom? A gente vai ter uma aula explicando como trabalhar o passado com o être, porque trabalhar o passado com o être é um pouquinho mais avançado do que usar o avoir. Usar o avoir no passado, gente, é a coisa mais tranquilaça do mundo. Em contrapartida, usar o être no passado vai envolver um tempinho ali, vai envolver uma certa intimidade com algumas adaptações que nós vamos precisar fazer na frase. Por isso, a gente vai começar o nosso nível falando o avoir e depois a gente vai passar para o être, tá bom? Então, só para criar esse contexto para vocês também. Mas vamos lá. Quando eu sei que eu vou usar um, quando eu sei que eu vou usar o outro? Super simples. Você vai usar o avoir com tudo quanto é tipo de verbo, exceto se o verbo for um verbo de deslocamento, de transformação ou um verbo de movimento de um ponto A até um ponto B. essa é a explicação. Então, a voar é para todo mundo, todo mundo, todo mundo, não tem, não tem essa, essa, pelo de gato passando, pelo de gato passando na nossa aula, né? Acho que a câmera não pega, mas tinha um piozinho aqui, tinha uma mosca aqui também no estúdio, esses dias estava terrível, estava, parecia que tinha um monte, mas era só uma que estava ali fazendo barulho. Então, basicamente, todo mundo dá, né, as mãos, por assim, ah, voar, eu escolho você, né? Mas ali, um grupinho que não gosta, né? Ah, eu prefiro ficar na minha, nós somos, vou falar que eles são um gás nobre, né? Eles não se misturam, eles são diferentes, você pode chamar os verbos como se fossem uma família real, não se misturam ali, você pode escolher e brincar um pouco, né, com isso, para deixar de uma forma mais leve, uma forma mais didática, divertida, mas é isso, né? E os verbos que envolvem deslocamento, né, ou seja, um movimento de um ponto A, um ponto B, são verbos como ir, né, retornar, subir, descer, percebem? E verbos de, também, transformação, como o próprio verbo se transformar, o verbo virar, né, como também o verbo nascer, o verbo morrer, então, é, inclusive, né, a gente vai ter uma aula e eu vou deixar esse desenho para vocês em algum momento, não sei quando exatamente eu vou avaliar a melhor situação para poder mostrar para vocês, mas, existe um desenho famoso, tem hora, gente, que não tem como reinventar a roda, porque a roda está muito bem feita, né, e muitos linguistas e gramáticos em francês e não só em francês, tá, essa teoria também existe para a língua alemã e para a língua italiana, que é a casa do être, né, então, eu vou mostrar isso para vocês, tá, não vai ser agora, porque senão eu vou bagunçar tudo, então, agora eu prefiro dar uma segurada, eu vou só fazer um exemplo só para a gente dar uma pincelada, mas basicamente é um desenho de uma casinha e aí tem um desenhinho, né, um homem, aquele homem de palitinho, né, e ele vai percorrendo a casa, então, ele anda, né, ele está indo, então, é um deslocamento de um ponto A para um ponto B, ele sobe as escadas, ele desce as escadas, ele chega na casa, ele sai da casa, que mais? Ele cai, certo? Ele se levanta, então, esses verbos de deslocamento de um ponto A para um ponto B, de transformação, não tem de tudo, ele cai, ele levanta, ele nasce, é assim, super didático, é super legal, é fácil de entender, né, através dessa técnica, essa teoria, na verdade, é uma técnica, né, porque acaba, dá para aplicar na prática, e é muito legal, porque, ela foi criada muitos, muitos anos atrás, e até hoje, ela é um padrão ouro de ensino, né, do être no francês, no passado, então, basicamente, né, a gente está falando disso, e é muito perigoso, porque por muitos anos, eu queria aproveitar e mencionar isso, eu sei que a aula ficou um pouquinho grande, mas eu queria aproveitar e mencionar também, é, algo importante sobre a, a explicação do être, eu só vou dar um gole d'água aqui, mas, só um segundinho, o que acontece, o que acontece, o que acontece, por muitos anos, por muitos anos, né, se ensinou, que o être, e eu também, eu peguei um pouco dessa onda, tá, galera, não vou ficar falando aqui pra vocês, que eu já cheguei modernoso, né, sei que modernoso é uma palavra muito legal, acho que a galera usa com algum tom não tão positivo, mas, é, a gente, claro, né, ao longo dos anos, aí, mais de uma década ensinando idiomas, é, a gente descobre e também tem oportunidade de aprender muita coisa, mas por muitos anos, eu tô falando, eu me arrisco a dizer séculos ou décadas, é, sempre se falou que o être era movimento, e se a gente for pensar, né, fábrica de memes na aula, né, porque aí, toda careta que eu faço, movimento que eu faço, os alunos fazem o meme e me mandam, mas tudo bem, né, então o que acontece, por muito tempo, se pensou, ah, é movimento, então dançar, né, você tá lá dançando, né, dançando, beleza, é movimento, então eu vou falar, né, o verbo être com o verbo dancer, né, em vez de falar je dancer, né, eu dancer, eu vou falar je suis dancer, eu vou mostrar isso, só pra poder ilustrar, então o fato, ó, é dançar, movimento, não dança assim, tá gente, é só didática, é só pra ser didático, você tá lá fazendo movimento, então, ah, beleza, é o verbo être, e não, esse movimento do verbo être, ele tem que estar relacionado a um ponto A para o ponto B, certo, ele tem que ter essa, essa dinâmica, de você, nem que seja você tá aqui e cair, né, ou seja, um ponto A aqui, e o chão aqui é o ponto B, tem que ter, certo, mas o movimento corporal, ou então tá lá, você tá agitando os braços, isso não é considerado, né, nada relacionado ao ético, tá bom? Beleza? Então, eu queria mostrar pra vocês na prática, eu não vou me aprofundar, né, no vocabulário, até porque é relativamente uma frase muito tranquila, né, de tudo que a gente já viu até agora, mas o que eu quero focar, né, porque o que significa isso aqui é eu comi alguma coisa, alguma coisa, não é qualquer coisa, tá bom, pessoal? Eu comi alguma coisa no restaurante, só que o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, essa é a estrutura do passé composé, vamos desmembrar isso daqui? Nós temos o sujeito, né, j, certo, e o j, ele tem bico, mas quando eu falo j, é, né, pode ser também j, e, lembrando que o é, pode ter essas duas pronúncias, né, é, e, isso é apenas uma questão de sotaque, certo, eles vão se juntar, aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muito aluno que gosta de pronunciar, e não há nenhum problema nisso, pronunciar isso aqui como se fosse assim, em português, né, tipo, g, certo? Lembrando que isso aqui puro é g, bico, certo? Isso aqui não tem bico, então g, g ou g, certo? Só que acontece, o que pega, é que quando a gente pronuncia isso aqui, com esse som fechado g, pode causar uma certa dificuldade no aluno, em reconhecer e associar que você está falando, né, eu, porque o bico, às vezes, não vai ser suficiente, para o nosso ouvido brasileiro pegar, claro que com o tempo, isso fica super natural, mas só pontuando uma coisinha aqui, que eu percebo essa nuance ali, em relação a alguns alunos, que começam a pronunciar como g, no passé composé, para tentar fugir um pouco dessa situação, então tá, né, então beleza, a gente chegou à nossa estrutura, o que que é o comum do passé composé? É o verbo, muita atenção, é muito fácil, gente, o verbo terminado em R, eles, né, são a maioria esmagadora da língua, basicamente você vai engolir o R, e colocar uma cinta só isso, inclusive a pronúncia é a mesma, manjer, manjer, né, todas as duas pronúncias são iguais, é isso, é isso, já é manjer, eu comi, né, então, literalmente é isso, sujeito, autor, certo, verbo, avoar, conjugado, ou seja, é, tu, há, il, há, é isso, nos avons, tá dando pra aparecer, ainda tá, né, um pouquinho, nos avons, é isso, j'ai mangé, eu comi, tu a mangé, tu a mangé, você comeu, il a mangé, ele comeu, il a mangé, ele comeu, aí você não vai traduzir como ele tem comido, não vai traduzir dessa forma, você não vai traduzir eu tenho comido, você não vai, você vai simplesmente seguir normal, então, j'ai mangé, eu comi, tu a mangé, você comeu, il a mangé, ele comeu, ela a mangé, ela comeu, e aí vai, vai assim, até eternamente, nos avons mangé, nós comemos, no passado, certo? E, se você, né, estiver falando de um verbo, irregular, né, porque o verbo boar, ele é irregular, no passado, né, a gente vai precisar fazer o que? A gente vai precisar aprender, a versão dele no passado, ah, Fernando, é difícil? Não, né, uma tabelinha ali, gente, não, não vai doer, uma tabela a mais, a gente já viu tanta tabela, né, não vai doer no cérebro, a gente colocar mais uma tabela na conta, mas, é uma, é uma situação que eu queria compartilhar, né, na nossa aula, porque sim, a gente tem verbo irregular, para poder ver, não tem como escapar, tá bom? Não tem como escapar, é, são muitos, depende do que a gente for definir como muito, né? Eu vou chutar uns 10, 15, do dia a dia, que podem confiar, isso não é uma quantidade grande, tá? E o resto a gente vai absorvendo, né? Aí eu falo isso, e quando, quando subir a tabela, vai ser o cão chupando manga, cheia de, cheia de, de verbos irregulares, né? Então, basicamente, olha só, sujeito, né, é, o pronome, o autor da ação, verbo a voar, conjugado no presente, e aqui nós temos, o verbo, na sua versão adaptada, no passado. Não tem mistério, não tem nada de mais, a tradução aqui, né? Tu abri, de la bière, à la brasserie, né? Ou seja, você bebeu cerveja, na cervejaria. É uma frase tranquila, eu acho que não tem muita novidade nela, mas tem sim, e que a gente precisa prestar bastante atenção, o uso do passé composé. É, tá, e como que funciona o verbo être no passado? Ele tem a mesma lógica. Você vai conjugar o verbo être no presente, então, je suis, né, ao pé da letra, eu estou ido, né? Eu sou ido. E não faz sentido, claro, né? Então, a gente vai adaptar para eu fui, né? Je suis allé, eu fui. Je suis allé à Paris, eu fui para Paris. É aqui onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente a gente tem que sair um pouco da tradução, é, ao pé da letra mesmo, porque não vai fazer muito sentido, né? Je suis allé, eu fui. Je suis allé, che, che, ah, deixa eu pensar, che marie, eu fui à casa de Maria, né? Je suis allé à Nice, né? Eu fui para Nice. Je suis allé à Paris, eu fui para Paris. Je suis allé à Paris, avec mes amis, eu fui a Paris com os meus amigos. Então, como a gente pode ver no exemplo, não tem novidade, não tem muita, aliás, tem a novidade, né? Do que a gente está falando, mas não é um bicho de sete cabeças, por enquanto, tá? Não estou falando que vai ser um quebra-cabeça difícil de montar, não é isso, mas sim, a gente vai ter uma novidade, mais para frente, vamos segurar um pouco, porque senão eu vou acabar falando tudo nessa aula, mas é importante a gente mencionar, porque sim, a gente vai precisar fazer uma observação mais à frente, que vai pontuar o uso do Étre no passé composé. Beleza? É isso aí, galera, acho que a gente conseguiu cobrir o máximo, né? De informações, eu sei que a gente falou, a gente cobriu muitos temas diferentes, a gente falou sobre literatura, né? O que é o passado literário, que, né? Ele existe em francês e caiu em desuso na fala do dia a dia. A gente viu o porquê que o passé composé, ele é tão famoso, né? Ele é uma construção simples, né? Mas, ao mesmo tempo, muito utilizada. O porquê que a gente utiliza o passado, a gente também viu, né? Que existem dois verbos auxiliares. Por fim, a gente também falou que existem verbos irregulares, que a gente vai precisar aprender, mas que não é nada fora, né? Não é nada de outro mundo. A gente vai sim precisar de um tempinho pra poder falar sobre o Étre nas suas especificidades. Mas isso a gente vai ter uma aula específica, e a gente também falou quando a gente vai utilizar cada um. Lembrando que cada um desses tópicos, cada um deles vai ser visto em uma aula separada, ou seja, a gente vai treinar cada um dos pronomes da tabela, né? O je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, tudo. A gente vai treinar tudo, e depois a gente vai passar pros irregulares, e depois a gente vai falar sobre o Étre. Então, tem todo um cronograma que foi pensado, foi estruturado, pra gente poder trabalhar esse conteúdo da melhor forma possível. Principalmente porque quando a gente fala de passé composé, é muito comum a gente falar sobre um dos poucos, dos últimos, perdão, os últimos temas que normalmente um aluno de francês estuda na sua vida, né? Porque acaba que coincide com algum projeto, algum desafio da vida, algum ciclo da vida, e acaba encerrando os estudos. Então, ele se lembra daquilo ali, mas acaba não falando, não utilizando a perfeição. Então, é sempre um tema onde qualquer professor ao redor do mundo vai ter um cuidado muito especial pra poder ensinar, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso encontro, e a gente se vê na próxima aula. Au revoir!